Não se acostume com o que não o faz feliz, não, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas, se achar que precisa voltar, volte, se perceber que precisa seguir, siga, se estiver tudo errado, comece de novo, comece novamente, se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a, se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Felicidade de Fernando Pessoa.